Eu vou preparar uma massa de pizza deliciosa com o companheiro mais especial de cozinha, o Niluco. Oi, meu! E a gente vai fazer agora uma massa de pizza, nossa pizza de domingo, que basicamente todos os domingos que a gente tá em casa, a gente faz essa receita juntos. Ó, o Niluco, coloca uma colher de chá bem cheia do fermento. Perfeito. Dez quartos de xícara de água morna. E pra completar uma xícara de líquido, a gente vai colocar um quarto de xícara de vinho. Falta uma colherzinha de mel. Que gotoso! Nino, segura a colher que eu vou jogar o azeite aí dentro. Agora a gente vai colocar as farinhas. A gente vai usar três xícaras de farinha e essa é a hora que você mais gosta, não é, Nino? Não, sim. Pega uma colher, que eu sei que você gosta de fazer isso, e enche esse copo. São duas de farinha de trigo branca e uma xícara de farinha de trigo integral. Agora você pode misturar. Pega aquela colherzinha lá. Pode amassar com toda a sua força. Aí, volta. Vai de novo. E eu sempre deixo uma massa na mão dele, pra ele fazer o que quiser com a massa. E aí ele faz, às vezes, um biscoitinho. O nome. Faz o nome dele. Eu vou abrir a massa aqui na bancada já. E vou deixar crescer na forma. E aí ela vai direto pro forno. Nino, quer abrir pra mamãe? Nossa, que difícil. Bota aqui a sua massa. Com força, Nino. Essa quantidade de massa dá pra fazer de duas a três pizzas. Eu vou deixar descansar. Eu vou deixar descansar aqui na frente. Coração. Ai, coração! Tá perfeito. Então, basicamente, todos os ingredientes na nossa pizza estão prontos. Eu vou usar como molho. Esse molho vermelho, que eu sempre tenho na geladeira. Basicamente, um suco de tomate refogado com vários temperos. Ah, filha! Maravilha! A gente vai botar na pizza? O que você pegou aqui, mangelicão? Mujericão. Orégano. Particularmente, eu sou apaixonada por cebola. Eu coloco bastante cebola na pizza. A gente gosta da pizza bem molhadinha, bem recheada ou com bastante cobertura, enfim. E agora a gente pode colocar o nosso queijo. Pode botar assim, Flor. Sem dó, filha. Sem dó. Colocar manjericão. Agora eu vou botar algumas azeitonas. Um pouquinho de azeite. E a gente tem uma pizza muito cheirosa, muito bonita. Leva ao forno, por favor. Só toma cuidado pra não se queimar. Olha! Ai, meus amores! Um beijinho. Olha como tá a pizza. Que linda! Uau! Tá muito bonita essa pizza, hein? Que gostoso! Eu quero muito saber o que você achou dessa receita. Então, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo, deixa o seu like se você gostou. E não esqueça de se inscrever no canal. E não esqueça de se inscrever no canal.